Glória a Deus! Eu só tentei caído na guerra, mas caído não vou ficar Sei que este vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim Eu só olhe para trás para ver quantas guerras já venci Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando Sobrevivi não desistir, Deus cura a ti Ele cura da tua casa, cura da família Puxa, accompany com a Ele Poi e tudo pra mim Puxa, o meu cháu Puxa, o meu cháu Puxa, a tua presa Esculpe a ti Amarei, e puan Puxa, a tua беспライbação Puxa, o meu cháu Puxa, o meu cháu Puxa, o meu cháu É a minha presa É a minha presa É a minha presa É a minha presa E o santo hoje eu diria, esta guerra não te marca, vai te falecer E neste deserto que Deus vai prover, se prepare E em novidade, chegando pra noite Deus dá força alcançada, levanta o caí Deus dá força alcançada, levanta o caí